Toca a Maria Bethânia pra ela. Mostra que tu é intenso. De repente fico rindo à toa sem saber porquê E tem a vontade de sonhar de novo e te encontrar Foi tudo tão derrubente, eu não consigo esquecer E confesso, tive medo, quase disse não Mas o seu jeito de me olhar, fala mansa, meio louca Foi me deixando quase louco, eu não podia mais pensar Eu me dei tudo pra você De repente fico rindo à toa sem saber porquê E vem a vontade de sonhar de novo e te encontrar Foi tudo tão derrubente, eu não consigo esquecer E confesso, tive medo, quase disse não E meio louco de prazer Lembro teu corpo no espelho E vem com cheiro de amor Eu te sinto tão presente Volte logo, meu amor De repente fico rindo à toa sem saber porquê